Hey Bro! Como que eu to um pouco rouco hoje? E também se eu não começar o vídeo gritando que nem um louco e tossino, não sou eu né bro? É, realmente Gente, é o seguinte, to aqui no AP dos Youtubers e eu tive a ideia de fazer um vídeo Talvez o vídeo dê errado? Nossa mano, ta batendo tudo ai, meu Deus do céu Eu vou dar um tapa na cara do Mara Mano te atrapalhando ai, um beijo Eu quero só explicar o meu vídeo, não consigo Eu vou me colar com a Carol A minha ideia é pegar Superbonder, passar no nosso rosto e colar rosto com rosto Vai dar merda, vai dar merda Talvez dê muito errado? Sim, sim Porque eu já vi uns vídeos e tudo mais e o pessoal colou e não conseguia descolar Então a gente vai no mercado agora procurar uma cola diferente, uma cola que é forte, mas menos fraca que o Superbonder, entendeu? Pra gente colar e depois jogar água quente, qualquer coisa e conseguir se soltar pelo menos Ou pegar Superbonder, colar dedo com dedo, alguma coisa Eu sei que a gente vai ficar colado o dia inteiro hoje, 24 horas Carol, você sabe que a gente vai se colar, certo? Ai, comigo? Mário, vem cá Calma, eu vou usar vocês dois Eu vou usar vocês dois, vou me colar na Carol E a gente vai precisar de alguém pra ajudar a gente Quem já tá com o lado Não, ajudar a gente, porque quem vai segurar a câmera somos nós Nós vamos segurar a câmera Significa que se eu quiser empurrar você eu posso ter essa vontade? Óbvio que não, porque a gente precisa de ajuda Não de alguém pra atrapalhar Sei lá, Mário, preciso pegar tal coisa Então você não é o cara que vai segurar a câmera, é muito pior Vai ser tipo... Enfim, é Achamos nossas colas aqui A gente ficou quieto porque o Mário tava falando besteirinha, né? Como ele sempre fala Eu acho que esse cola couro aqui, ó Se a gente colar... Só que a gente vai colar a língua das inimigas Então vamos usar fita Melhor a fita, né? Amigo, só cola só que vocês nunca mais vão desgrudar A única cola que tem aqui é a cola couro E... E pele em tese é um couro, vocês nunca mais vão soltar Meu, a gente tá aqui ainda procurando com o que a gente vai se colar Porque se a gente se cola com o Super Bonder Ou essa super cola de couro aí A gente vai ficar colado pra sempre e não vai dar certo, entendeu? Então, isso aqui... Que que você acha, Mário? Esse aqui... Cola quadro Eu ia falar isso agora Isso aqui aguenta quadro, tipo assim A placa do YouTube dela tá colada com isso? Mel, um quilo Um quilo aguenta É muito forte Tô com um pouco de medo Eu não tô, não Porque quem vai colar é você mesmo Mas a gente tá com medo A gente colou um negócio aqui que é de Bel Colou bem E é o seguinte É uma coisa de velcro, entendeu? Então vai colar... Colar um velcro no outro Vai, Mário É nela agora Eu sei só como Você foi menininho Anjo, desse lado, né? Tu vai gritar comigo? Eu tô brabo Vai, Mário Tu sabe onde eu sou? Cola Calma, calma Não, não, não Mário, vê se tá certo Meu Deus Ai, caramba Caramba, tá doente Quebrou meu negócio Então é isso, gente Estou aqui profunda A partir de agora estamos colando Não, você pode levantar um pouquinho, eu acho Aí eu... Não, é Não, mas tá dando tudo certo Então é isso Primeira coisa que vamos fazer aqui É o quê? Compras Porque a gente vai fazer uma... Uma reflexão Gente, deu ruim Quando a gente colou Descolou muito fácil Então a gente comprou uma fita agora E a gente vai tentar passar a fita Pra ver se vai dar certo Eu acho que a fita Vai dar mais certo Eu também Mas eu acho que vai ser mais estranho Vamos lá, Mário Fica no pescoço? É Meu cabelo, Mário Meu cabelo, Mário Meu cabelo, Mário Pegou, pegou Nossa, pegou bem na pontinha A gente vai tentar subir nessa escada aqui Porque a gente é idiota Filma a escada Quem teve ideia? Carol Pessoal O pessoal fala É porque eu já subi numa loja E eu tava Ah, eu achei que ia conseguir de boa Alguma coisa assim De boa nem tá É, descer que vai ser legal Adeu Agora desce 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 A descida tá incrível Em slow, Mário Olha o medo E agora, terminou? Terminou A gente perdeu o Mário Perdeu o Pedro Então a gente tá sentado aqui Aguardando Aguardando Mano, a gente tá com o tempo colado já Umas duas horas? Mais ou menos Mano, é sério Olha o tamanho do carrinho de compra que já tem A gente comprou tudo colado É Tipo assim, a gente não fazia nada A gente não fazia nada É só ir andando atrás deles assim Tranquilo E é isso Minhas costas tá doendo muito É porque eu tenho alguns centímetros a menos E aí eu tenho que andar curvado pra frente Então meio que minhas costas tá doendo Eu só quero dizer Que o meu cabelo tá inteiro colado É mesmo, é? Mas é isso, gente A gente vai gravando as melhores coisas que a gente for fazer durante o dia, entendeu? Tipo, entrar no carro, comer Não sei mais o que a gente vai fazer na vida É, tá bom Tentativa 1 de entrar no carro Vai ser difícil Mano, é difícil de entrar Porque tipo, se eu abaixo Eu leve ela junto Então calma Vem Ai meu Deus, dá a câmera pra mim A Carol tá morrendo Meu Deus Carol Calma aí Traz sua bunda pra perto daqui Ai 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 Ferrou, 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 ferrou Não vai dar Não deu Não Mário Mário Eu vou bater a cara aqui Calma, calma Vai, vai pra lá que eu vou botar a perna Isso Mário, mata Mário matou a gente Mário, a gente morreu Mário, vai ficar marcado isso aqui Pra sempre O que? Ó meu pescoço enforcado Ó vai mesmo Ai Eu não devia ter ajudado, mas foi legal Obrigado amor Obrigado mano Gente, vamos tentar sair do carro agora Será que sair vai ser mais fácil? Eu acho que é mais fácil Mano, não é mais fácil Jurou né Eu já saí já Mentira Meu Deus Outra perna, outra perna Outra perna Não esquece a perna Se você levantar já era Calma, eu tenho que sair também Levanta vai Ah A gente já tá bom nisso aqui né Que demais O Mário tá cozinhando aqui A gente resolveu ajudar eles Na compra a gente não fez nada A gente não carregou nada A gente não conseguia Então A gente não pagou Vamos Jogou na cara Jogar assim Em público Você falou o que é fazer um Carol Eu Ai Tá desligado Ai que burro Dá zero pra ele Ai 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 Vai queimar Não vai queimar não Me queimou já Ai a minha blusa Ah Pra você parar de ser bobo Tá vendo? É a vida cobrando Então é isso gente Estamos cozinhando aqui A gente vai dançar Como que é o nome da música? Engolcada Desço E não pode colocar a música Porque senão toma copyright Só pode deixar dois segundos na música Então a gente vai cantar Mário, você canta pra gente? Então vai Desço Empinando a bunda Subo Com a mão no cabelo Quebra De ladinho Quebra Da boquinha Eu levo o dedo É isso rapaziada Daqui a pouco a gente volta grudado de novo Vicente Que que você acha da gente grudado? Chato pra cá Ó, o Mário tá ali cozinhando Né Mário cozinheira? Oi prim Tá cozinhando pra gente? E a gente tá assistindo Netflix aqui Porque não tem o que fazer A gente não consegue andar Não consegue fazer nada Estamos assistindo Netflix Qualquer coisa a gente atualiza vocês de novas coisas Tá bom Primeira vez que o Mário fez uma Mário nunca faz uma pra gente Pra ser lembrado E a gente vai comer E a questão é Como que eu vou colocar comida E como que eu vou comer também Você não vai comer? Ou você vai? Nem um pouquinho? Não, tá com uma cara a gosto É alguma coisa de camarão E com queijo Eu vou roubar um camarão Deve tá quente Demais Não, não Deve tá quente Calma aí Carol vai roubar um camarão Olha que legal aqui Apego de youtuber A gente não lava uma louça Porque a gente não gosta muito Gente, será que não vai ter um garfo? Tem Meu, mas assopra isso aí É dois Ajudando a assoprar Porque a gente é juntos Come, eu tô curioso Ó o Pedro aqui Tô curioso a fome do Pedro Aqui a gente tá quente Aqui ela é bem ruim A cara do Josi Tá bom Tá muito Tá muito bom Moleque Ô Mário Mário Quer morar lá em casa? Mário Não, acho que pode Mário, muito bom Pense que ela tava falando pra mim Não, Mário, bizarro Muito bom Agora precisamos, Pedro Da sua ajuda Pra eu colocar comigo Conjunto, cada um faz uma coisa Meu Deus Eu não vou deixar macarrão pro Pedro não Não sei Aí ele joga a câmera no chão Você quer que essa câmera continue aqui? Nossa, só isso? Ainda bem que eu não vou comer, né? Porque esse não é um E o pessoal E Pedro Ô, ainda bem que eu não vou comer Senão o Pedro não ia comer Mário e o Lamanda Não, tem bastante Eu não fosse comer Tem bastante, olha Se eu fosse comer O Pedro não ia comer Você não vai comer, Carol Você não vai botar queijo? O queijo tá ali O queijo tá ali O queijo tá na mesa Aquela opinando na comida do outro, né? Eu não vou comer não Mas você não vai botar queijo? Você não vai botar queijo? Vai que a gente é colado Eu gosto de queijo Tem que comer Vai que a gente dá uma Que eu gosto Você não vai comer, Carol? Não, e sem sentar na mesa Mas você comeu o camarão, tá perfeito Você é perfeito Come só o camarão, então Eu Não entendo Pedro vai ficar assim Não, tem, fala pra baixo A gente não tava com o camarão Meu Deus Ai, calma Vai, vai, vai Eu tô aqui, eu tô aqui Não, sempre é por aqui Não, mas vem Tem você Gente, tem duas cadeiras A gente vai Ah, deu tudo certo A gente é pequenininho, ó É isso, gente Nossa vida tá Tá sendo basicamente essa É isso, rapaziada Eu vou jantar aqui E se a Carol mudar de ideia A gente grava pra vocês Pedro não dá Olha quem veio Como eu Fiquei sabendo de a comida É o macarrão do Mario O que você acha da gente assim, colado? Mano, tá muito esquisito Não, o pior é que a gente anda A gente vai mover as pescoças A gente vai mover as pescoças A gente vai mover as pescoças A gente tá sincronizado aqui, velho Esquerda Uh U U U Olha pra lá Olha pra lá Pra lá Pra lá Pra cima Pipi, deixa eu roubar só um camarão Seu Só um camarãozinho Só um camarãozinho Hummm Come, 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 come Hummm Hummm Gostoso, né, Ney? Não pode, então ela tem que levantar a cabeça junto com você, ó Hummm Olha Tomei suco, já comecei a sentir uma coisa diferente em mim O que? Que não é boa O legal é que a gente fala umas piadas internas É umas piadas internas, exato O pessoal de casa fica tipo, mano Não entendi Gente, hoje é sábado Mano, é sábado real E olha como a galera tá Mano, a gente resolveu não sair hoje Vamos apenas assistir Netflix Carol E o Mario vai dormir aqui Vem, vamos deitar com o Mario Vamo, Mario Não, Carol, calma Carol Meu Deus, medo Se você for já era, acaba com a nossa vida Hummm Ai, 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 ai Oh, oh, oh Não dá certo, Mario Ah, eu tô me enforcando real Não dá certo Eu também Todo mundo hoje é sábado, como a gente falou Vamos assistir Netflix, então A Bibi vem até pra cá Hummm Meu, esse dedo fica montando pra cima Que estranho, né É porque meu dedo é maior que meu dedão Gente, então é isso Esse foi o vídeo A gente passou o dia assim, o dia inteiro E agora vamos tentar dormir Eu acho, acho não Tenho certeza que dormindo a gente vai descolar Vai descolar, com certeza Entendeu Só que a gente vai ficar colado Porque tá muito colado Sim, eu acho que vai só rasgar Mas então é isso, gente Até a próxima e nós Valeu, valeu